É, meus amigos, eu podia começar esse vídeo aqui com errei. Fui, moleque. Mas calma. Moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de seleção brasileira que perdeu para a Colômbia por 2x1, perdeu de virada jogando na Colômbia e agora tem um compromisso duríssimo no Maracanã contra a Argentina, que também perdeu para o Uruguai. O agravante para a Argentina é que perdeu jogando em casa. Porém, é a atual campeã do mundo, vive um mar de rosas contra o seu torcedor, então essa derrota provavelmente não tem tanto impacto quanto a derrota do Brasil, que enfileira três jogos nas eliminatórias sem ganhar. E aí vem de empate com a Venezuela, derrota para o Uruguai e agora derrota para a Colômbia. E agora vai pegar a Argentina. Uma sequência difícil, uma sequência dura. E aí tem várias coisas para a gente avaliar, desde o jogo em si, quanto à avaliação em cima do trabalho do Diniz até agora, olhando um pouco o que foi o trabalho do Tite, o que hoje é o cenário das eliminatórias e projetando o futuro com essa transição confusa de comando, que a gente não sabe nem se vai acontecer. Então é o seguinte, olhando para agora, para os cinco jogos sob o comando do Fernando Diniz, o Brasil tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. 46,7% de aproveitamento, que é baixíssimo, oito gols marcados, seis gols sofridos. E aqui mostra claramente um Brasil exposto. E esses seis gols sofridos, eles ficam ainda mais assustadores quando a gente compara com o ciclo anterior do Tite, o segundo ciclo, depois da Copa de 2018, eu vou mostrar já já. 16 grandes chances criadas, 11 perdidas, três grandes chances cedidas por os adversários. Seis chutes para marcar um gol, seis chutes para sofrer um gol. Então assim, o time até tem conseguido uma conversão, se a gente for olhar as chances, a quantidade de finalização com os gols que faz, o Brasil tem conseguido poucos chutes para fazer um gol. Porém, o adversário também precisa de poucos chutes para fazer um gol. E aí tem dois problemas no atual trabalho do Fernando Diniz na seleção brasileira. A criação de mais chances claras para ter uma conversão boa e aumentar a quantidade de gols marcados. E se for menos, o Brasil tem jogado de uma maneira talvez um pouco desconectada do que projeta ou do que idealiza o Fernando Diniz. E aí é 100% ruim, porque o Brasil não está tendo resultados impactantes ou resultados atrativos e não está tendo um desempenho atrativo, a não ser o jogo lá atrás contra a Bolívia e eu vou chegar nele já já. Porque, enfim, assim, eu gerei um meme para mim mesmo, que vai me acompanhar durante muito tempo até o trabalho do Diniz engrenar, se engrenar. Olhando para o jogo especificamente contra a Colômbia, o Brasil foi, num geral, bem pior do que a Colômbia. Bem pior. E sofreu inacreditáveis 23 finalizações da Colômbia. Teve 60% de posse, que é mais ou menos o padrão. A gente viu no outro levantamento ali que a média do Brasil tem sido de 66% nas eliminatórias. Contra a Colômbia foi 60%. Um time que também gosta da bola, mas que machucou o Brasil em transições. O Brasil também teve várias chances em transições. O Brasil, no segundo tempo, ele teve algumas boas oportunidades, com o Rafinha, com o Rodrigo. Poderia ter feito o 2x0. Poderia. O Diniz até falou sobre isso depois do jogo. E acho que ele tem razão. O Brasil jogou para, em algum momento do jogo, ter um 2x0 no placar? Sim. Mas boa parte do jogo ele jogou para empatar ou para perder. Porque permitiu um volume incrível de jogo da Colômbia. E, basicamente, em cima do Emerson Royal, com o Luiz Dias, que foi o grande nome do jogo. Fazendo dois gols pelo alto. Numa história fantástica, numa semana muito dura. O Luiz Dias teve o pai sequestrado por mais de 10 dias. O pai dele foi libertado na semana do jogo. Estava no estádio e viu o filho decidir o jogo contra o Brasil. Então, nesse jogo específico, o Brasil chutou menos, acertou menos o alvo. Então, o Brasil, num geral, até conseguiu ter um certo volume nesse momento para ter mais escanteios. Conseguiu manter ali a bola no seu campo de ataque. Mas um modelo, um estilo na seleção que ainda é muito confuso. O Diniz tentou usar Vinícius e Rodrigo como uma dupla de ataque, assim como acontece no Real Madrid, mas dando até bem mais liberdade para o Rodrigo flutuar o campo inteiro. E a gente vê isso no mapa de ação do Rodrigo indo buscar a bola lá na área de construção. O Vini, em alguns momentos, também apareceu por lá, mas caindo dos dois lados, sendo menos ponta e mais um segundo atacante, o que acabou tirando um pouco do um contra um do Vinícius, que é tão poderoso. Mesmo assim, é ele quem dá a assistência para o gol do Martinelli. E o Martinelli acho que acabou ficando também bem fora da sua zona de conforto. É um ponta clássico de linha de fundo. E ficou sendo empurrado para o meio em vários momentos e indo lá atrás também ajudar na construção. Acho que o Rafinha fez um jogo interessante. Aí sim, funcionando bem mais como um ponta. Talvez de todos do ataque, quem estava mais confortável na função era o Rafinha. E eu acho que o Rodrigo fez um bom jogo e foi substituído, no meu entendimento, equivocadamente. O Diniz fez uma leitura física ali de que o Rodrigo sentiu o jogo, mas o impacto tático no Brasil foi evidente. Foi muito grande. O Bruno Guimarães acho que fez talvez uma das melhores partidas dele pela seleção, mas ainda muito abaixo do que pode ser o Bruno Guimarães, que é no Newcastle, em comparação ao que é o Bruno Guimarães na seleção brasileira. As versões do Bruno são um pouquinho diferentes no clube e na seleção. O André, que pela primeira vez foi titular, exercendo um papel de muito preenchimento no meio, foi jogar como zagueiro em determinado momento, que é o que acontece muito comumente no time do Fluminense. E aqui acho que teve a grande chave do jogo, que foi o Luiz Dias. Ele não foi mantido longe da área, ele não ficou nesse corredor como um ponta que só gerava situação para os outros. Ele gerou situação para os outros e para ele e chegou para finalizar toda hora. O Luiz Dias finalizou 10 bolas no gol do Alisson, nem todas no alvo, e fazendo uma diagonal clara aqui, pisando na área. E aqui o Brasil perdeu o jogo, muito evidentemente. É claro que se pegar só ao jogo contra a Colômbia, não diz o que é o todo, porque o trabalho do Diniz aqui precisa ser avaliado como um processo. E é um Brasil que não evolui da forma como se imaginava. É um Brasil que em alguns momentos até evolui, ou varia demais. Dá muito espaço para adversários. Isso já tinha sido visto contra times até com menos poderio. Isso foi visto contra a Venezuela, foi visto contra o Uruguai, foi visto de novo agora contra a Colômbia. Já tinha sido dada uma letra no jogo contra o Peru, que é bem mais frágil do que, por exemplo, Uruguai e Colômbia. Então, assim, a exposição do time é algo muito evidente. É um Brasil muito menos seguro do que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, no trabalho do Tite. E aí vem uma comparação que eu acho que é bem assustadora, quando a gente pega como parâmetro esse trabalho do último ciclo, ou pelo menos em parte do último ciclo. O Brasil até aqui, em 2023, faz o seu pior início de ciclo pós-Copa de 2002. E aí, para aqueles que acham que é legal a seleção estar em crise, que o Brasil só ganha em crise, imagino que o cenário está ótimo para essa galera. O que, obviamente, é uma loucura, né? É muito melhor ou é muito mais fácil você ganhar uma Copa estando bem do que ganhar uma Copa estando em crise. Por acaso, o Brasil, em 94 e em 2002, passou por períodos nas eliminatórias bem, bem delicados. E acabou terminando em título. O que, para muitos, fez essa associação de que esse Brasil caótico é melhor. Eu discordo. Até porque está aí o que a gente está vendo, né? Perdeu duas seguidas nas eliminatórias pela primeira vez na história. E aí são as derrotas para Uruguai e Colômbia. Perdeu da Colômbia nas eliminatórias pela primeira vez na história e pela primeira vez do Uruguai após 22 anos. E sofreu o mesmo número de gols, 13, em 2023, que em 2020, 2021 e 2022 somados. Aqui não entra só eliminatórias, vai entrar também no trabalho anterior, do interino, antes de assumir o Fernando Diniz. E a seleção brasileira fez parecer, de fato, eu já falei isso algumas vezes aqui, que as eliminatórias eram tranquilas. E elas podem até ser pela fórmula de disputa. A fórmula de disputa realmente deixa muito tranquila a vida de Brasil, de Argentina. É muito difícil que as seleções nessa fórmula fiquem fora de uma Copa do Mundo. A Argentina até se complicou recentemente, mas, no geral, vai ser tranquila. Mas isso não quer dizer que o nível não é alto ou que o nível não é bom. Essa sequência, por exemplo, que o Brasil vai ter de ter jogado contra Uruguai, Colômbia e Argentina, nenhuma seleção europeia pega esta sequência no seu grupo, na sua caminhada para a Copa do Mundo. O modo de disputa para as seleções europeias torna o caminho mais arriscado, porque, enfim, você tem a tolerância ao tropeço muito menor. Mas é muito mais pela fórmula de disputa do que pelo todo da qualidade das equipes. É óbvio que, no grosso, você vai ter mais seleções qualificadas na Europa do que aqui. Mas, proporcionalmente, eu acho que a gente tem um caminho muito bom para se discutir. E, repito, esta sequência de Uruguai, Colômbia e Argentina, nenhuma seleção europeia pega nas suas eliminatórias para a Copa do Mundo. E isso não é passar pano nem diminuir a pouca progressão de jogo do Brasil. O Brasil está estagnado. Eu diria até, dependendo da avaliação, dá para falar que o Brasil involuiu. Porque o trabalho do Diniz, que precisa de tempo, que gosta do refino, que gosta do trato e que tem a maior quantidade de talentos que o Diniz já teve na mão, reunido agora, esse trabalho deveria estar em um nível um pouco acima a essa altura. Ainda é recente? Ainda é recente. Mas você já poderia ver evolução. Se nós vimos traços do Dinizismo no jogo contra a Bolívia, e isso, para mim, acho que ficou evidente, esses traços foram desaparecendo à medida que os jogos foram ficando mais complicados. E o Brasil foi só aumentando o nível. O Brasil pegou primeiro a Bolívia, depois o Peru, depois pegou a Venezuela, que sim, hoje está um nível acima do Peru, depois pegou o Uruguai, Colômbia, que talvez esteja ali num nível muito próximo, ou até inferior que o Uruguai, mas está numa prateleira ali muito parecida, e vai pegar a Argentina. E aí fica difícil também você fazer avaliações que acabam ficando gravadas e as pessoas revisitam essas avaliações, porque se ganha da Argentina e ganha jogando bem, muda muita coisa da percepção. E o intuito aqui não é esse. O intuito é falar do processo até agora, que sim, é decepcionante. E acho ainda mais preocupante quando você projeta numa transição que não é certa, que eu acho que não vai acontecer, que não tem nenhuma garantia, e que é uma transição para um modelo de jogo que nada tem a ver com o atual. Nada tem a ver com o atual. O que o Diniz pensa de futebol é uma coisa, o que o Antielotti pensa de futebol é outra coisa. O que pode ser bom é uma lapidação individual de algumas figuras. Se o Antielotti vier, ele pegar jogadores com mais ferramentas, ou com mais repertório do que hoje esses caras têm. Isso pode ser bom para o Antielotti? Acredito que sim. Mas do modo de trabalho, do modo de pensar futebol, da maneira como a equipe joga a bola, é uma outra ruptura. Então você vai ter aí um ano de trabalho que, coletivamente, vai ter pouco impacto para o Antielotti. se o Antielotti vier. Porque, repito, eu desde que isso foi anunciado em julho, que eu acho a decisão ruim. Eu já falei isso aqui em vídeo, eu já falei isso na TNT, eu já falei isso em rede social. Eu acho a transição ruim, eu acho que não vale a espera. Eu acho que a escolha do Diniz, ela foi interessante por uma questão de ruptura, de empolgação, de um trabalho autoral que poderia dar às pessoas uma curiosidade de ver a seleção. e acho que isso durou um jogo, que foi o jogo contra a Bolívia, e eu vou chegar no jogo da Bolívia já já, mas que era um risco enorme de você não ter conexão dos trabalhos, você não ter conexão nas formas de pensar futebol e de ou dar muito certo com o Diniz e as pessoas ficarem, putz, vale a pena trazer o Antielotti, ou dar tão errado que talvez o Diniz nem chegue na transição com o Antielotti, o que para mim seria ainda mais caótico e sintomático, né? Eu ficaria bem preocupado. Eu vou pegar o post que eu fiz depois do jogo contra a Bolívia, porque tem muita gente zoando em cima, perguntando, inclusive, se eu me arrependi e tal. Eu não me arrependo, porque aquela avaliação é de um jogo. mas claramente aquilo não se... não perpetuou e nem melhorou o cenário, né? Pelo contrário, como eu já disse, o cenário piorou. Então, assim, muita gente até já printou, eu não vou apagar, vai ficar lá. Quando eu falei lá no dia 9 de setembro, o Diniz deu liberdade total ao Brasil e deu contra a Bolívia. aproximou os talentos, estimulou o individual, tudo isso foi feito. Acho que ele segue tentando fazer isso e criou espaços. É verdade. E assim a seleção ganhou. Mais do que isso, ela conquistou naquele dia. E a missão era essa para aquele momento. Era renovar a esperança das pessoas de que poderia ter um norte. E foi feito. Naquele dia. Mas depois isso se perdeu. essa esperança, essa renovação, isso se perdeu. Se perdeu e rapidamente. Se perdeu rapidamente. Porque eu acho que o Diniz já tinha uma resistência de muita gente. E se perdeu principalmente porque ele não conseguiu fazer o trabalho evoluir. E isso é fato. O trabalho não melhorou. O trabalho, ele piorou. E ainda teve o agravante de perder, por exemplo, por lesão, o Neymar. Perdeu depois o Casemiro. Agora perdeu o Vinícius Júnior, que não jogará contra a Argentina. Então, assim, essa é uma avaliação que com potencial de meme, total. Mas é uma avaliação de um jogo. Para aquele momento, o Diniz deu liberdade total ao Brasil e ele segue tentando isso. Ele aproximou os talentos e ele segue tentando aproximar esses talentos. Ele estimulou o individual e ele continua estimulando este individual. E ele criou espaços e continua tentando criar esses espaços. Só que, obviamente, pelo nível baixíssimo do adversário, a seleção lá ganhou, conquistou ou convenceu. E acho que naquele momento, basta ver os programas do dia seguinte, de uma avaliação muito boa desse trabalho, de que ali você fala, putz, pode ser que dê certo. E eu estou curioso para ver. E nesse momento, acho que o grande desafio é fazer a seleção voltar a ser interessante e a desempenhar. Porque, assim, ir para a Copa vai, mas eu acho que agora é um momento de tentativa de reconectar. Eu achei no jogo contra a Bolívia que você tinha ali um link legal ou potencial, mas isso foi, se esfarelou, né? E se esfarelou porque, assim, o Diniz é um técnico interino e é um técnico que desperta ame ou deixo e desperta as mais variadas oscilações de sentimentos dos torcedores brasileiros e de parte até da análise, da crítica da imprensa brasileira também. Então, fica difícil, assim, fica difícil você avaliar a avaliação da seleção enquanto o processo está ruim. As ideias do Diniz, elas estão sendo aplicadas. Eu acho que você vê muito só espasmos espasmos disso. São lampejos em um jogo, em outro, em um tempo, em outro. É pouco, é muito pouco. Então, as qualidades do trabalho do Diniz, elas estão engatinhando na seleção. Só que os defeitos do Diniz enquanto trabalho que nós já vimos no Fluminense e já vimos em outros lugares, problemas de transição, problemas de gerar espaço, problemas de um time exposto e que às vezes correm muitos riscos. E esses problemas, eles migraram do clube para a seleção. As qualidades, nem todas. E as poucas que conseguiram migrar, elas migraram ou estão migrando em lampejos. O que para a seleção é insuficiente e é ruim. Para o Diniz é muito ruim porque vai aumentando a pressão. É muito ruim também para os jogadores. e eu falei isso lá atrás, tá? Eu acho que o que a CBF escolheu fazer era ruim para todo mundo. Era arriscado para o Fluminense, era arriscado para o Diniz, eu acho muito arriscado para a seleção. Se a gente for olhar este período, ele ganhou a Libertadores, então acho que para o Fluminense vai passar menos a impressão de que vão achar que valeu o risco. E está tudo certo. Mas se você olhar para a seleção, quantas vezes ou quantos dias, quantas horas o Diniz pôde se dedicar de fato à seleção para procurar soluções, para observar de fato potenciais convocáveis, para pensar em mudança, para pensar em alteração, para estudar adversários. E aqui não é sobre o Diniz, porque eu acho que valeria para qualquer um que estivesse dividindo função. Repito, eu achei ruim a ideia desde o dia 1. Desde o dia 1. no jogo contra a Bolívia foi empolgante. Eu me empolguei. Mas isso não teve continuidade. O Diniz é um cara de impactos rápidos nos clubes. Você vê claramente o que ele pensa. Na seleção, acho que no primeiro jogo deu para ver. Nos outros deu para ver as tentativas, mas também deu para ver vários defeitos. Alguns desses defeitos que eram consequências dessas tentativas. No jogo contra a Colômbia, por exemplo, o Brasil deu várias transições para a Colômbia depois de escanteios cobrados de maneira rápida e mal cobrados. E o Brasil se expôs. Poderia ter tomado o gol bem antes até. Ainda no primeiro tempo. Luiz Dias teve chance ainda no primeiro tempo. Então, no geral, é decepcionante. E aí você vê um somatório de decepções ou de frustrações na seleção. e quem paga a conta é sempre o próximo que vem. O Diniz está pagando um acúmulo de frustrações que vem das perdas das Copas com o Tite até de antes. Então, o Brasil está num jejum e chegará nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com um jejum de 24 anos que iguala aquele jejum entre 70 e 94. Foi o que a minha geração viveu. E neste período, a avaliação da seleção era tudo muito tenso. Até a avaliação de alguns trabalhos que foram pontualmente bons. Mas eles entraram no bolo da avaliação mais intestinal de seleção brasileira. Então, assim, tudo que a gente falar aqui até a Copa do Mundo vai valer de muito pouco o que eu acho que é ruim para o debate de futebol. Porque no final das contas vai ser o ganhar ou perder. Não vai adiantar a gente ficar falando muito do processo. Nós vamos falar que, enfim, é o meu trabalho. Eu vou avaliar jogo a jogo. A gente vai falando de evoluções e involuções, de mudanças, de peças. Mas, no geral, é um pouco frustrante e cansativo saber que a racionalidade da coisa vale muito pouco. Vale muito pouco. E até em curto prazo, que assim, se ganhar e emendar uma sequência de três, quatro vitórias, já vai ter muita gente empolgada de novo. Talvez eu esteja no bolo também. É difícil. Às vezes, você fica se perguntando se vale a pena contar os capítulos dessa história ou se o que vale é só o livro pronto. Aí fica a pergunta pra vocês.